Agora vamos de operação Servirem nos 30 Rapaz, estou com a máquina na mão aqui Para poder dar manutenção Ela quebrou aqui Ela quebrou aqui E agora o que acontece Tem jeito Ou uma cana nova Ela deu um Ela deu uma escareada legal aqui Além de ela estourar Além de ela estourar Ela deu uma passeada para frente O negócio aqui foi feio Não pensei que estava tão grave Não pensei que estava tão grave Pensei que ela só fez se partir Só no lugar e pronto Mas na verdade Além de partir Ela lascou Ela se partiu Essa massa está crua Ó Crua, crua, crua Vara híbrida Está totalmente crua Meu Deus do céu Aqui é freju Uma vara dessa crua Aqui Freju, freju, freju Não sei nem como é que eu vou conversar Nem sei como é que eu vou conversar Viu Só sei que eu tenho que fazer um preenchimento aqui E o preenchimento tem que sair mais do que perfeito Tem que fazer um preenchimento E o meu preenchimento tem que sair mais do que perfeito E o meu preenchimento tem que sair mais do que perfeito E o meu preenchimento tem que sair mais do que perfeito a fibra para não passar o pano de vez aqui e a laça que entra na mão muito cuidado eu vou usar um pedaço de vara 100% de fibra de carbono da sua máxima para poder fazer o reparo isso aqui é da vara que quebrou essa parte aqui está perdida aqui vou dispensar mas como a vara o encaixe dela está bom a arranhadura está boa eu vou fazer o preenchimento daqui para cima porém vou fortalecer ela inteira tanto essa parte quanto a de cá a outra aqui a outra parte além de quebrar ela lascou só que eu não vou deixar acabar o design vou deixar ela com o design que ela estava antes essa é a parte difícil de você conseguir formar o design de novo porque você vai ter que fazer uma forma de colar e tem que ser uma colagem muito resistente e aí e se ela colar fora da posição o que que vai acontecer o que vai acontecer o que vai acontecer é você ter o trabalho de fazer o preenchimento com repol de pó da fibra fazer direitinho até você dar acabamento 100% mas ela tem que ser feita eu vou preparar o material aqui e volto novamente estou fazendo aqui ainda a bucha ela vem afinando aqui aqui ela engrossa afina e engrossa aqui e aqui ela engrossa novamente aqui é a parte de baixo ela pode ficar fina senão ela vai acabar girando no outro suporte eu preciso só de 20 cm dentro da outra cana só 20 cm já está bom o suficiente mas a gente vai eu quero colocar muito mais quero ver se eu consigo colocar 30 beleza 30 e vai ficar 12 cm para baixo é o tamanho exato de encaixe vou botar encaixe com 12 estava com 10 agora vou rebaixar e vou colocar com 12 para quando ela encaixar aqui ela ir com 12 cm você vai aparece com 12 cm você vai começar com 12 cm e aí você vai fazer isso ela vai ficar feita ela vai simplesmente ela vai aumentar o mérito e ela vai ficar com 12 cm com 12 cm ela vai ficar com 12 cm e já consigo escariar daqui essa massa que ela não entra na outra ali não entra tô passeando uma massa inteira do passeando aqui até ela ficar cabida beleza você tem que ir no macete se for rápido demais acaba perdendo o metal o material eu tava falando anteriormente né tô fazendo um reparo aqui numa vara aqui de cliente tá limpinha minha mão fiz o parcialmente aqui uma cana de 100% de carbono e traduzi ela por dentro bem próximo aqui do onde ela vai fazer a primeira primeira eclinição e agora vou fazer né vou botar a bucha ó essa cana aqui é a mesma grossura dessa aí como ela é bem grossona eu passei ela tá por dentro aqui por dentro dessa outra tem outra aqui também passeada aí agora vou pegar essa aqui vou trazer para encaixar aqui ó tá vendo aí a emenda vai ser aqui ó ó onde vai ser emenda ó ó tá vendo a emenda vai ser aqui ó ela tem que sair perfeita então tem que ter o máximo de cuidado possível para poder fazer essa emenda aqui e falar é fácil fazer que é o barril é mas já fiz já já fiz várias né na minha vida trabalhando com com o reparo de vara com as minhas varas já fiz várias acredito eu que eu consiga fazer tranquilo tranquilo porque se eu não fizer certinho aqui eu vou ter que fazer de duas vezes beleza o cachorro certinho Vou esperar secar agora, com a massa eu raspei, raspei, raspei e fiz o pó, anteriormente fiz o pó para poder fazer essa arranha dura aqui, beleza? Estou passeando aqui agora, passeando! Para ela ficar bem uniforme, depois vem uma camadazinha de resina por cima para dar acabamento. Valeu! Aí quando tiver, porque vai demorar aqui, quando estiver prontinho aqui eu mostro como é que está. E aí galera, beleza? Como eu disse, eu estava fazendo um reparo aqui na vara, que o reparo é esse que era para fazer um reparo simples, mas não foi. A mesma, além de... aqui é a capa dela, além dela quebrar, estourar, ela lascou toda por dentro, estava toda lascada. Olha a cana aqui, Star River, olha, uma cana da Star River, está vendo? 3 vezes carla, só que ela está crua. Como é que uma cana dessa aqui, que é 3 vezes mais resistente, uma vara de carbono, híbrida, para Rockfish, é um tamanho para surficácio, porém essa aqui foi feita para Rockfish. É uma vara que tem uma apunhatura de estilingada muito grande, uma base bem grande mesmo, para você ter uma... uma chamada bem firme mesmo, certo? Vou pegar aqui, olha, olha a posição, está vendo? Ó... Então, é uma apunhatura bem firme, é uma cana, ela não é tão leve, é uma cana híbrida, porém oca, né? Ela tem 4,50m, 3 sessões, ação, né? É pesado, né? A ação dela é pesada, no caso, é uma vara resistente para atração, no caso, é rápida. De 100 a 250g, original da China, é uma vara original da China, deixa eu mudar aqui por lá de cá para vocês ver a especificação, ó, 4,50m, né? Aqui é a série dela, é três, né? Três sequências, no caso, três partes, ação pesada, tá vendo? Tá pesado, mas é pesada, é... isca, né? Isca de 100 a 250g, no caso, para arremesso de chumbo, aí ele botou como isca, beleza? Porque essa aqui, como estou dizendo, essa aqui é específica se você trabalhar com pop, é... colher, rapala, para longos arremessos, né? Para a categoria de surficart, é... rockfish e hunterfish, certo? Aqui é a outra seção dela, estava quebrada aqui, galera, ó, estourou bem aqui, ó, ela quebrou, pá, estourou aqui e lascou por dentro, ela está toda lascada por dentro, tanto para lá, quanto para cá então ela vai perder até aqui, ó, se fosse outra coisa, ia cortar ela até cá e tirar essa parte toda embora, só que eu fiz uma seção por dentro, fora a fora até aqui, a massa, né? 100% de carbono por dentro vem descarinhando todinha a massa até ela chegar à grossura certa, aí veio até aqui e fiz o preenchimento todo com... com um pozinho que eu tirei da fibra e fiz aqui, ó, ó... aqui é a emenda dá para ver a emenda aí? pois é, não dá para ver, mas é aqui a emenda aí, veio por dentro, até aqui no fundo veio por dentro aqui, até aqui no fundo primeiro eu fiz essa parte, colei toda essa parte, botei para lá, depois vim, alinhei a outra parte quebrada vim, joguei e firmei, para ficar com a arranhadura do quebrado perfeito ela ficou com a arranhadura certinha eu não cortei e deixei ela bonitinha, não, eu encaixei ela do jeito que ela estava com o errático para mostrar que ela teve até encaixe, mas porém não quebrou mas na verdade é para ficar assim mesmo, beleza? aqui, tirei essa tampa que estava na parte de dentro, né? que ela é muito grossona, escariei ela, afinei e passei por dentro da outra cana e colei tá aqui, firme, embuchamento, certo? e aqui é a terceira seção dela, ó tá aqui perfeito, beleza? essa vara aqui, essa parte aqui é uma parte híbrida é carbono com vidro, beleza? eu fiquei meio que cirmado porque a fibra estava crua, galera a fibra estava crua, fibra crua quer dizer que ela não teve, não foi muito trabalhada ela não foi muito usinada, ela está, ela está ressecada então uma vara dessa aqui, para essa categoria, não era para estar dessa forma mas fora isso aí, excelente material material, né? vamos supor assim, de luxo, entre as varas né? os passadores originais da Fuji esse aqui esse aqui, esse modelo aqui é o modelo internacional da Fuji quase o low ride o low ride é um pouco maior, certo? esse aqui é o passador da Fuji toda Fuji, certo? a vara toda, o passador é Fuji da ponteira até o primeiro passador passador colocado de ponta ao contrário para baixo para poder facilitar o arremesso e não ter atrito quando o passador é menor ou ele é curto a gente coloca essa punhatura ao contrário, certo? mas para essa categoria que a gente vai usar multifilamento a gente usa assim tanto para arremesso quanto para agigar a gente usa o passador Fuji ao contrário dessa forma aqui, ó que o certo ele é usar com essa essa punhatura de antirrosco para cá mas como a gente vai trabalhar com multifilamento é assim canalho a gente coloca virado para baixo beleza? e tá aqui a mostrona aí, ó finalizada e pronta para voltar aí sua atividade no dia a dia beleza? valeu, tamo junto é um trabalho que eu faço eu não gosto de fazer trabalho assim porque um material desse aqui precisa de um de um maquinário bem para frente, né? feito na máquina para poder fazer passeamento na máquina toda a cana porém ele não faz isso ele vai ter que fazer uma parte dessa inteira isso aqui vai custar aí uns 200 reais ou mais sem colocar os passadores no lugar e eu fiz o reparo aqui perfeito tá vendo? não dá nem para ver a emenda beleza? tá aí, tamo junto vou nessa, viu? vou nessa que agora vou descansar e tenho outras coisas para me fazer hoje o dia foi desse jeito correria, manutenção reparo, recuperação e tamo junto valeu galera um abraço fui aí ó tá aqui pronta já ó perfeita, viu? só pegar e pescar beleza? aí agora eu digo é para lá que vai de lá para cá que vem engarrado larga o doce quero ver só os big subindo valeu essa vara aqui ó essa marca aqui ó certo? é Star High essa vara é uma fibra de carbono 4 metros e meio certo? comprei e já é a segunda que ela quebra nesse ponto aqui ó no segundo encaixe certo? no segundo encaixe aqui ó nesse ponto aqui ó ela estoura aí o El aqui em Lauro de Freitas fez essa confecção aqui pra mim ó saiu perfeita a confecção dele e ontem eu fiz mais e uns 50 arremessos e essa vara não deu mais problema nenhum ó o trabalho do cara é perfeito ó o trabalho do cara aí ó em Lauro de Freitas ó é perfeito o rapaz sabe trabalhar mesmo ó e não é caro não viu? agora essa vara aqui ó da Star High tá dando problema ó tá dando problema ó essa aqui ó essa é a vara aqui ó tá dando problema no segundo no segundo encaixe dela ó nesse aqui ó aí o El foi aqui em Lauro de Freitas e fez o serviço ficou perfeito ontem eu dei mais de 50 arremessos com ela não senti diferença mudou um pouco o peso mas é insignificante valeu aí pra vocês aí obrigado aí cara vou fazer uns testes aqui de arremesso certo? uns testes aqui de arremesso pra vocês e aí por isso aqui ó pô boa é velho ó ó ó ó ó ó o El Dragonfish aí ó lá no de frente obrigado El pelo seu trabalho aí que as pessoas me procuram que vocês trabalham sempre sempre certos Obrigado.